salve salve rapaziada estamos aqui no vídeo de good of bull e galera vou tentar esclarecer aqui algumas dúvidas que ficou sobre a atualização pessoal então se você gostar desse vídeo já deixa o like para fortalecer galera seu comentário seu feedback seu like é muito importante para divulgação desse vídeo então já fortalece no like aí não espere mais não deixe o like aí de novo no começo do vídeo se inscreve se você for novo e vamos lá vamos para o vídeo vamos sem bromação aqui com caramba então galera se você quiser saber mais alguma coisa informações corretas sobre sobre o a informação aqui do mundo fibula eu vou dar uma dica pra você você vê aqui no facebook você vão aqui no pet noite né é você vou ver que assim se você for lá pelo jogo na parte de cronograma talvez não apareça opção aqui ó abrindo chrome porque pra mim pelo menos pra mim tá tudo em inglês então aqui eu não consigo saber que está escrito aqui né eu não falo inglês eu venho bem aqui internet só é fácil a pessoa né aqui mas ele está dizendo tudo em relação sobre as atualizações e tal né só o pessoal está pensando que o uso sobre o gol e agora o uso de bom não deu gold aí tá tudo bem que assim reduzimos significamente os preços iniciais das armas de um que busque não se faz direito a arma de dinheiro verde além disso todas atualizações para essas armas agora podem ser comprada com o dinheiro verde no caso casama que era de 1 a 3 dá pra te comprar com dinheiro verde e de 4 a 5 era com um gold né agora você pode comprar todas elas que tem aquela que era com o dinheiro verde com o dinheiro veneno finalizar deixar o dinheiro verde né mas fizemos isso para que as últimas atualizações sejam mais caras ou seja vão aumentar um pouquinho o preço do gol e tal aí né vão dar uma valorizada no gol né basicamente agora é mais barato comprar uma arma com o dinheiro verde mas a preço final de uma arma totalmente atualizada no caso é como se fosse fazer a conversão de dinheiro verde pagou né se eu fosse comprar gold com o dinheiro verde seria aquele valor da arma lá que eu peguei não sei se vocês entenderam isso né é meu confuso mesmo é agora também nível de experiência no caso de agora em diante você ganha experiência e de de nível em brincas e lutas de evento caso quer dizer o que ela você vai ganhar nível com um negócio de evento e pancadaria mas no entanto não vai mexer nas suas estatísticas no caso não sei o amvd né você pode jogar morrer à vontade e também perder a vontade lá que não vai mexer nas suas estatísticas no caso não só aí você vender isso é muito bom cara porque eu acho que o jogo vai voltar a pariar por nível cara isso aqui não tá dizendo que vai voltar a pariar por dia mas eu acho que vai né porque a pessoa vai subir muito de nível evento e a pessoa não vai ficar no prata né sei lá nível nível 34 no prata né então acho que o jogo vai voltar a pariar por nível vamos esperar né isso aqui é só uma só uma especulação mental não sabe ainda olha aqui teve um neve do escorpião também ó o escorpião é a privilégio da danarinha agora perde 10% da eficácia após cada animação uma vez que o privilégio para de causar dano adicional ele para de ser ativo quer dizer o que galera quando você mata um com o escorpião ele dá 10% menos de dano esse foi o neve do escorpião é no caso isso é meio que ruim mas também não é tão ruim assim né tipo assim esse neve mais para o cara não ficar matando um bocado com um de escorpião e balessa né isso que é meio complicado né então o cara depois que ele matar um ele não vai conseguir matar o segundo de 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 com um escorpião né aqui o imortal era eficácia da absorção de dano reduzida direito por cento para 60 por cento agora agora isso aqui é importante não se aplica facas e faca de arremesso elas causam no total não quer dizer o que galera que tipo assim quando o cara ativo imortal depois que ele morre você pode ver que ele recebe menos dano nesse dano que ele recebe menos vai ser diminuído passou para menos 60% de de dano quando ele acaba de nascer isso também não tem que ir pra faca então quando você matar um cara de mortal galera dá uma facada nele esse é minha dica que eu dou pra vocês aí e tal você viu um cara de mortal você matou de facada nele porque vai matar mais fácil que a arma então o resto aqui é só negócio de que a mira agora não vai ficar postando mais pro cara minhada né você pode poder controlar melhor a sua família isso aqui é muito bom cara o Gustafibund tá de parabéns galera o Gustafibund tá de parabéns atualização aí tal melhorou muitas coisas aí que poder melhorar voltou só uma coisinha lá do negócio do cara correr bugado com a arma né tá meio bugadinho ainda mas corrigiu o bus que era antigo do jogo sabe esse negócio de puxar a mira por uma miada é muito ruim cara muito ruim mesmo agora finalmente resolveram isso né então vamos aqui pro jogo galera então a consideração finais aqui sobre sobre esse esse pet note aí tal sobre a atualização né falam o mortal e o escorpião e resumindo aqui o Gustafibund galera não deu gold pra ninguém o pessoal achou isso meio errado né tipo assim sei lá a Gustafibund tá dando gold e tal pessoal tá achando isso aí tá se confundindo né o Gustafibund não deu gold e nem falou que deu né essa foi uma coisa que o pessoal pensou né porque a primeira coisa o pessoal vai dar um monte de gold lá aqui na sua caixa de mensagem né é que o Gustafibund deu gold mas ele não deu o que que ele fez então dava que você o pôr aqui galera com dinheiro verde por exemplo aqui eu peguei a minha cefadora para o palapô antigamente era gold então quer dizer o que que ele me devolveu esse golzinho nenhuma coisa é que sei lá na na traidora eu peguei lá foi aqui quando era nível baixo ele me devolveu o gold então isso vai também para facas pistolas também que eu peguei também né no caso ele me devolveu todo o gol que eu tinha conseguido é que eu tinha gastado com o jogo né então usa tecnicamente não me deu gold ele me devolveu mas cara tá de parabéns um golpe aí por isso aí para essa atitude e tal ele devolveu hoje acho muito bom mesmo que ele podia simplesmente sei lá esquecer isso aí só mudar dinâmica mesmo e pronto que já não seria ruim né porque tipo assim o parma com hoje aqui essas arminhas aqui são um lixo aqui ó pô gastar gold nessas arminhas aqui cara é uma merda mano na moral para quem nível baixo gastar gold nisso aqui não vale nem um pouco a pena e talvez possa valer né e quem sabe o que é o futuro aí tô pensando em fazer uma nova série zero para a china deixa no comentário que vocês acham e tal tô pensando em que agora vale a pena você tem a mão vinha aqui ó e eu vejo dinheiro verde jogo me devolveu o pela 4 já né antigamente eu me devolveu o gol então isso aí cara então eu acho que tava ainda aí o pago mais alto e tal né bora ver né agora também bateu também o batedor ficou com ficou com o dinheiro verde também né jogo me devolveu o gol e isso é muito bom bom cara então vamos para a partida galera ia se encaixar eu volto e aí pessoal achou partida vamos lá deixa eu ver aqui o negócio do som tava fazendo lá e não tá meio baixo né eu não sei aqui vamos pro fight vamos testar aqui na prática né no caso galera o imortal assim na parte do assim do do dano da arma nem foi tão nefado assim né um nefzinho bem simples no caso né mas na parte da facada ajuda muito né é que saber que depois da facada no caso de mortal que não ele não vai se proteger tanto e e aí e aí e aí e aí a bugada em jogando na grega é que tá de manhã cedo então de manhã cedo não tem para que você sabe disso eu só nem jogado da manhã aqui pra mim eu só de leio cara nossa cara olho leg mano a vida né esse o que era um bom bom platina aqui hoje o bom platina já no caso reiniciou tem que ter uma partilha se fala lá foi ligado aqui em cima foi vamos lá vamos lá é só um pouquinho lagado eu fiquei cego da onde meu filho nem sei eu vou botar aqui a nossa tempestuosa e aí ele vai dar ruim cara olha o leitor de matar o cara velho caraca velho tá complicado aqui galera viu 500 mais de pin aí e mas não está sendo viva era passar informação não é jogar bem nossa bateu o cara ainda nem coloquei o escorpião não posso colocar essa parte daqui colocar o campeão é ruim né e aí e aí e aí o nosso mateu cara não tenta que os acho que aqui ó né o primeiro tiro galera vai ser uma coisa se por acaso não matar o cara vai continuar fazendo o meu dano é só se eu matar mesmo que eu matei o cara aí ó o segundo já não vai dar 6 mil de dano. Vocês vão ver aqui agora. 5 mil e pouco. Vocês viram? Menos dano aí agora também no escorpião. Aqui no corpo daria 3 mil e 15 e pouco, eu acho. Se eu não me engano. Deu 3 mil de dano no corpo. Deu pra ver, né? Então vocês estão ligados aí. Volta aqui. Miserável, correu. É, galera. Ganhamos. Pessoal, eu acho que eu vou ficar só com uma partida mesmo. Esse vídeo aqui era mais de informação pra passar pra vocês e tal. Vamos aqui também abrir o Ball Platina. É, galera. Vamos aqui abrir o Ball Platina, né? Vamos ver aqui o que eu ganhei aqui. É, tá bom. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.